Fernando, obrigada por tudo que você me proporciona Por eu ter me transformado em uma pessoa muito melhor Por tentar fazer tudo para me agradar Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida Não há eu, não há eu, não há eu e eu Porque eu tenho sido morto E além do terceiro Porque as suas palavras, as suas palavras, como um gasolina Você põe no fogo E as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos É só outra coisa que nós perdemos Quando a luz de uma luz de uma luz de uma luz de uma luz E as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos E a minha luz de uma 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 luz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.